Música Estamos em direto da passadeira vermelha dos galopos de ouro e preto é a cor predominante no vestuário usado esta noite. A iniciativa que toma a forma de um protesto faz parte do movimento Teams Up, constituído por mais de 300 mulheres profissionais na industria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto a Beverly Hills.